Música Fora onde volta em nosso espaço de entrevistas, recebemos hoje o administrador da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, Major Oswaldo Almeida, sempre aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer um balanço, recente o dia de São Francisco de Assis, então vamos fazer um balanço dessa tradição da nossa cidade, essa igreja que é o Marco Zero, que começou todo esse processo de colonização da cidade, e sempre houve divergência com relação a isso. Qual seria a data? Quando isso de fato começou? Há quanto tempo temos de fato um sinal de colonização? Foi na vila, depois descobriu-se a freguesia, e através do trabalho do Major Almeida, que lançou um livro importantíssimo, chegou-se à conclusão de que de fato esse primeiro registro de colonização se dá pela freguesia, que depois virou vila, e aí sim depois a cidade de Campos dos Goitacazes. Então, quer dizer, é um espaço não só da nossa história religiosa, da nossa colonização, mas hoje um espaço em que a gente encontra um pouco dessa identidade. Obrigado pela visita. É um prazer é nosso, Antônio. E esse fato que você resumiu aí foi muito importante para a própria igreja, ao levantar os seus primeiros dias de atividade, que se perderam no tempo e nós conseguimos, estamos conseguindo restabelecer, e coincidiu exatamente que ao fazer isso, nós trouxemos para a história de Campos essa identidade que estava faltando. Ou seja, a instalação antes da vila, que tem até um marco colocado lá pela prefeitura, antes da vila, nós tivemos a freguesia de São Salvador dos Campos do Goitacazes. São Salvador, que deu nome até hoje utilizado como padroeiro da nossa cidade, e que tem o seu dia, dia 6 de agosto, e que nós estamos empenhados, já registramos no pátio da igreja, num painel, num marco alusivo a esse aspecto, e também estamos aguardando na Câmara Municipal a aprovação de um projeto, de uma proposta, em que nós vamos, se Deus quiser, oficializar essa data, para que o campista tenha a sua identidade bem ligada à sua cidadania em Campos do Goitacazes, com sua certidão de nascimento. É verdade, falta esse documento, essa certidão de fato. E esse momento em que se inaugurou esse marco da colonização de fato, que se deu através da freguesia, foi inaugurado há exatamente dois anos. Foi em outubro de 2017, lá estávamos descobrindo, foi um dia muito bonito, muito especial. Esse ano nos encontramos de novo para o lançamento do livro, que foi mais uma etapa desse seu projeto. Exatamente. E isso nós estamos fazendo com muito carinho, para exatamente cumprir, preencher esse vazio que você bem caracterizou aí, do início de Campos, como se processou, e se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Agora, a Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência administra há mais de 200 anos essa igreja linda, com todo carinho, e com esse apreço por aquele espaço. O empenho em mantê-lo sempre bem conservado, sempre modernizado, até porque é uma igreja que recebe belíssimas celebrações de casamentos. Isso. Existe uma procura muito grande, porque as gerações atuais que estão se juntando agora, procuram a gente porque os avós casaram lá, e assim, os pais, etc. Então, existe uma procura muito grande para casamentos. E nós temos as nossas missas tradicionais, aos sábados, às 5 horas da tarde. E na segunda-feira, nós promovemos uma missa pelas almas, às 7 horas, recebendo todo aquele pessoal que lá vai para prestigiar as almas, na gruta ali. Sim, que é uma tradição também. É uma tradição. Então, isso tudo vai preenchendo esse vazio dessa instalação forte que nós temos lá, dessa grande organização que é exatamente a venerável Ordem Terceira de São Francisco. Inclusive, o espaço da igreja, como eu falei sempre, recebe manutenção, está recebendo mais algumas novidades para ficar cada vez mais bela. Nós estamos, presentemente, restaurando o douramento da igreja, que não é tão rico, mas é simples como são as coisas de São Francisco. Esse exemplo de simplicidade que ele deixou aqui na terra. Simplicidade, mas que agrada. Exatamente. Graças a Deus. Acho que o senhor bem disse, é o santo mais venerado da igreja. É verdade. Ele foi o santo do segundo milênio nosso, eleito como santo do segundo milênio. E hoje, o seu devoto mais forte é exatamente o Papa Francisco. Escolheu o nome. Escolheu, sendo um jesuíta, escolheu o nome de Francisco para prestigiar essa devoção dele a São Francisco. E, de fato, é o que ele tem sido, esse espírito da humildade, do diálogo, que é o que hoje em dia mais nós precisamos, com o combate à violência, tudo isso. As divergências todas que existem, e ele está desempenhando, com toda a humildade própria dos franciscanos, esse trabalho formidável para a igreja católica. Que saia e ele possa continuar com saúde e boa temperança para trocar esse projeto dele para frente. Sabemos que a administração da Santa Sé, nos dias atuais, é desafio dos grandes. E ele vem realmente enfrentando isso com maestria. E o importante é que, aos pouquinhos, ele vai dando conta, vai se adequando às realidades nossas. E que é necessário que se faça, né? As coisas vão mudando e tem que se adequando. Claro que respeitando a origem de tudo, né? Com certeza. Respeitando a base de tudo que foi construído. Mas certas adequações são fundamentais para a boa convivência. Exatamente, exatamente isso. E todos estão convidados, então, a prestigiar as celebrações. As celebrações na nossa igreja, levando em conta que é o marco zero, como você disse, de Campos Urgoita Casa. A igreja tem 241 anos de construída. E é hoje um patrimônio vivo que nós temos em Campos, né? Que tem que ser prestigiado e, quiçá, a gente possa levar avante isso por mais uns dois séculos, se Deus quiser. É. Força para isso não falta. Todos que fazem parte da venerável Ordem Terceira são pessoas apaixonadas por aquele espaço. É verdade. Inclusive cercado de animais, né? Quem não vê, né? Eles têm um espaço, né? Ali atrás, nós temos lá, mantemos lá um dos pontos fortes que foi ele, Francisco, e a natureza, e os animais, né? Isso tudo é muito importante no enriquecimento da imagem dele. Olha, muito obrigado pela visita. Temos muita coisa boa. Antes do final do ano, temos um novo encontro. Temos sempre uma programação especial de Natal na igreja de São Francisco. E a sorte que temos em você, Antônio, um suporte muito forte para levar avante esse projeto nosso. Ah, eu agradeço. Sempre uma alegria. Volte sempre. Muito obrigado. E nós agradecemos a você que acompanha todos os dias o nosso trabalho e reforçamos o convite para que você fique conectado a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação, com destaque para a janela digital, no portal folha1.com.br. Isso. Para você, uma boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio.